Olá pessoal, hoje nós vamos falar como uma vida saudável reduz em 57% a depressão nas pessoas. Vocês sabem que o transtorno mental que mais acomete a população brasileira, a população gaúcha, cachoeirense, a população do mundo é a depressão. Ela sobe em índices muito altos a todo momento, justamente, além dos fatores normais que levam uma pessoa a se deprimir, a gente vive uma vida muito atribulada, com muita ansiedade, correndo muito no trabalho, buscando. Nós vivemos uma vida que a gente tem que estar constantemente buscando alguma coisa, desejando alguma coisa, correndo atrás, cuidando de família, cuidando de trabalho, cuidando de filhos, e isso ajuda muito a desenvolver o comportamento depressivo. Mas estudos nos mostram que a pessoa que ela leva uma vida saudável, ela tem uma chance de 57% de não ter depressão, ainda que ela tenha fatores genéticos na sua família, ainda que ela tenha fatores genéticos e também hereditários. Então, o hábito saudável, o comportamento saudável, ele vai além da genética para a depressão e além da hereditariedade para a depressão. E o que são esses hábitos saudáveis? De que forma a gente pode levar essa vida saudável? Dentro dos 57%, o primeiro item que a gente destaca é dormir bem. O hábito de dormir bem, ele reduz em 22% a probabilidade de tu ter um comportamento depressivo, de tu ter uma depressão. Porque todos nós precisamos dormir bem. Na hora que a gente está dormindo, os nossos hormônios, as nossas substâncias neuroquímicas, o nosso cérebro, ele está se reenergizando, se reequilibrando, ele está descansando, ele está fazendo o papel dele, para que quando a gente acorda de manhã, nós estamos com a mente organizada, descansados e prontos para aquela batalha diária que a gente tem. Um outro fator fundamental é nunca fumar. Nunca fumar, ele reduz em 16% a probabilidade que tu tem de ter um comportamento depressivo. A gente sabe hoje que o tabagismo é um dos piores vícios que a gente tem, porque um cigarro, ele tem 4 mil substâncias viciantes. Então, imagina tu ter que dar conta de parar de fumar, então o ideal é que tu não fume. Eu nunca fumei, eu nunca fumei. Então, eu vejo que é ótimo a gente não ter esse problema de fumo. Não me fez falta em momento algum não fumar. E isso colabora, então, para a diminuição de uma probabilidade de comportamento depressivo. Temos também uma dieta saudável. A gente sabe que para tudo a gente precisa de uma dieta saudável. Comer bem, comer correto, né? Comer nas horas corretas, fazer as refeições nos horários que tem que ser feito, aquelas 6 refeições por dia que a gente tem que fazer, né? Isso é muito bom para o nosso organismo, tanto físico quanto mental. O comer bem, o comer saudável. E todos nós, a gente sabe mais ou menos o que é uma dieta saudável, né? E se a gente não sabe muito bem e não quer ir numa nutricionista, a gente vai ao Google ali, olha algumas informações, né? Ou vai numa Nutri, mas a gente precisa de uma alimentação saudável. Precisamos praticar exercícios físicos. Ele libera substâncias, dopamina, noradrenalina, substâncias naturais que muitas vezes são liberadas através do remédio. No exercício físico, elas são liberadas através de uma forma natural e causam uma sensação de bem-estar quase que imediatamente. A pessoa ansiosa, ela diminui a sua ansiedade com o exercício físico. Então, é muito, muito importante o exercício físico dentro de um projeto de vida saudável. O sedentarismo, ele é o pior companheiro do comportamento depressivo, né? Porque aí tu fica quieto no lugar, sentado, sem fazer nada e a cabeça povoada de ideias negativas. Então, isso não pode acontecer. Então, o mínimo de sedentarismo possível. E o último fator que contribui muito também é manter as nossas relações sociais. Ter pessoas ao nosso redor, socializar com as pessoas, isso é muito importante. Nós não podemos nos isolar dos outros. Cada vez que a gente se isola, a gente abre a porta para o transtorno mental. O transtorno mental adora isolamento. Então, a gente tem que ter aquela nossa rede social, aquela inserção no meio de amigos, de família, de conhecidos, de trabalho, de escola, aquela inserção social. Isso é muito, muito, muito positivo. Porque a gente sabe que a depressão, ela é multifatorial. Ela vem de fatores genéticos, ela vem de fatores psicológicos e ela vem de fatores comportamentais. Então, quando a gente muda os nossos hábitos comportamentais para hábitos mais saudáveis, a gente consegue passar a perna na depressão, a gente consegue reduzir a nossa capacidade, com toda a vida corrida que a gente tem, reduzir a capacidade de desenvolver o comportamento depressivo. E quando tu tem a primeira depressão, mesmo que tu trate ela, que tu ganhe alta do terapeuta, do médico, num primeiro momento que alguma coisa não andar conforme tu espera, tu já te deprime novamente, tu já abre as portas para um novo comportamento depressivo. Então, a gente precisa evitar esse tipo de transtorno mental, cuidar da nossa saúde física e da nossa saúde mental. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho